Bom dia, queridos ouvintes. Aqui é Marcos Costa. Estamos começando mais um programa chamado Política na Bíblia, a relação do cristão com a política, tá certo? Quero agradecer aí a minha comunidade, Palmiúdo e API, Perovais, Cidade Nova, Bairros Reis e também a todos os telespectadores do Brasil, do meu canal no YouTube, também os telespectadores da rádio. Muita gente aqui me sinalizando que está conectado, que vai ouvir, que vai acompanhar. Muita gente sugerindo também. Queria dar um bom dia aí a todos os ouvintes da rádio Vida Nova FM 87,9, tá certo? Essa rádio que abriu essa oportunidade da gente falar sobre um assunto tão delicado que é Política na Bíblia. Eu creio que a minha missão é politizar, ensinar política para os cristãos. E no último programa eu falei que se uma pessoa não quer se envolver com política, ela tem todo o direito. Mas sabendo que ela pode querer sair da política, mas a política nunca vai sair dela. Enquanto ela for cidadã, enquanto ela viver em sociedade, a política vai estar sempre ao redor dela, influenciando a sua vida social, influenciando seus filhos, influenciando no seu trabalho, influenciando em toda a sua vida. Então, não é possível o homem em sociedade viver sem política. É impossível. Já dizia Aristóteles lá, 350 a.C. Chamava de homem alienígena aquele que tentava viver sem política. Eu estou falando de 350 a.C. Como é que no século XXI pessoas ainda querem ser alienígenas, viver em sociedade, mas não se envolver com política. Você não se envolve, mas a política te envolve como um todo, tá certo? Eu queria, antes de iniciar o programa, deixar uma palavra aqui, já que a gente está falando de política na Bíblia, eu queria deixar uma palavra que está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 37, e tudo que eu vou falar sempre é relacionado à política na Bíblia. Diz assim, Daniel, falando a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era o império que dominava naquela época ali, ele diz assim, dirigindo a palavra ao rei Nabucodonosor, com todo o respeito, ele diz assim, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, versículo 38, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais dos campos e as aves nos céus, para que dominasses sobre todos eles. Queridos, todo o poder abaixo do céu é conferido a Deus e ele confere aos homens, na medida certa, na hora certa, de acordo com os seus propósitos. Quer dizer que todo homem que assume um cargo político, ele foi colocado por Deus para glorificar a Deus, nem sempre, mas para cumprir um propósito que a gente vai entender mais na frente. Mas, falando de política na Bíblia, o assunto que eu vou abordar hoje é muito interessante. Primeiro, a gente tem que discorrer, a gente tem que nadar em águas rasas, eu vou pedir aqui desculpas ao telespectador que nos pediu que discorresse hoje, é Dilson, lá do Palmiúdo, que pediu para a gente discorrer hoje sobre socialismo, fascismo, comunismo e o cristianismo. Eu disse a ele que são águas profundas. A gente tem que nadar primeiro em águas rasas, para depois a gente se aprofundar. Como o recorte é política na Bíblia, então a gente precisa primeiro nadar em águas rasas, examinar as escrituras, ver o que ela tem a nos dizer sobre política dentro de Gênesis e Apocalipse, para depois a gente começar a avançar. Mas, afinal, gente, o que é política? A gente vai discutir política, a gente fala de política, hoje nos bares se fala de política, no ônibus se fala de política, na rua se fala de política. Política está em voga, é o assunto do momento, ocupa as redes sociais, me parece que 80% ou 90% dos assuntos que são falados nas redes sociais, 90% fala-se de política. Mas o que é política? De onde veio esse termo política? Essa palavra vem da antiga polis, que é as cidades gregas, que eram chamadas polis, que tinham uma estrutura, uma estrutura de funcionamento governamental, composto por magistrados, composto também por um conselho e composto por uma assembleia de cidadãos. Essa assembleia se chamava politai. Daí vem a expressão política, porque surge da politai, da assembleia de cidadãos, e guarde bem esta palavra, assembleia, porque mais pra frente a gente vai precisar dela, tá certo? Esse conceito foi trazido por Norberto Bobbio, esse conceito da origem da palavra política. Para Nicolau Maquiavel, política é a arte de governar. É o que mais se aproxima do conceito de Nicolau Maquiavel sobre política é a arte de governar. Ele escreveu O Príncipe e ele veio discorrendo sobre cada governo, como cada príncipe, como cada monarca administrava ali o seu reino. E aí a gente evoluiu. Hannah Arendt, filósofa alemã, nascida em 1906, ela traz um conceito que mais se aproxima do que eu achei de conceito sobre política. Ela diz assim, trata-se da convivência entre os diferentes. Olha que conceito maravilhoso de Hannah Arendt sobre política. Trata da convivência entre diferentes. Veja, a gente já se distanciou do velho conceito, a arte de governar, e a gente já envolveu os homens, a sociedade, nesse conceito de política. Então eu achei o meu próprio conceito. E o que é política pra mim? Política é o conjunto de normas e práticas que regulam as relações de poder. Política é o conjunto de normas e práticas que regulam as relações de poder, porque tudo na vida envolve relação de poder. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Quando um missionário chega numa tribo indígena e ele quer ir lá pregar o evangelho, o que é que ele tem que fazer primeiro? Ele tem que se dirigir lá ao chefe. Ele tem que se dirigir ao chefe da clã, ao pajé, aquele que está liderando. Isso é uma relação de poder, isso é política. Ele tem que ir lá se apresentar, ele tem que dizer qual é o propósito dele, ele tem que buscar ali a orientação. Quando o missionário vai pro sul da África, ou ele vai pras tribos mais remotas da África, ou até mesmo aqui na Bahia, quando ele vai pra o sertão mais remoto, lá tem sempre alguém que é um líder. Ou é um padre, ou é um de religião de matriz africana, ele sempre tem ali, ou é um coronel da cidade, ou aquele que manda, ou a pessoa da rádio, ele sempre tem que fazer política. É relação de poder. Então, ele tem que ir lá, pedir autorização, se comunicar, aí está se estabelecendo uma relação de poder, aí é política. E na Bíblia, o que é que a gente lembra? A gente lembra daquela passagem de Jesus, quando ele começou a falar do reino de Deus, lá em Mateus, capítulo 22, ele começa a falar que um homem, conta uma parábola de um homem que chamou para as bodas, e ele diz, inicia dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem. E quando ele fala reino de Deus, ele está, não se esqueça, Jesus estava ali, dentro do império romano, e ele falando de um reino, e isso se conflitava muito com os interesses romanos. Por isso que eu digo, política é uma relação de poder. Quando ele acaba de falar essa parábola, o que é que os judeus fazem, junto com alguns representantes do governo romano, pergunta para ele, Senhor, nós sabemos que tu és mestre, diz-nos então o que te parece, é lícito pagar tributo a César, ou não? Olha que pergunta capciosa para Jesus. Ali eles estavam tentando jogar o poder de Jesus, a pregação de Jesus contra o império romano. Jesus já sabia disso, Jesus entendia qual era a intenção deles, e por isso Jesus pegou uma moeda, mostrou a imagem e perguntou, de quem é essa imagem? E eles responderam, de César, e Jesus então responde, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Naquela hora, havia a tentativa de conflitar a pregação de Jesus, o poder de Jesus espiritual com o poder do homem, o poder de Roma, o poder romano. Mas Jesus naquela hora estava pregando sobre um reino, mas não o reino dos homens, o reino de Deus. E este reino em algum momento se conflitava com o poder romano, mas não era essa a intenção de Jesus. E Jesus deixou bem claro, olha, eu não vim roubar o poder dos homens. Em uma outra passagem, Jesus disse, olha, o poder todo emana do meu pai. Se eu quisesse, o meu pai me enviaria miríades e miríades de anjos para derrotar esse pequeno exército que foi enviado aqui para me prender, mas eu não vou fazer isso, porque o meu propósito aqui é outro, tá certo? Então, o que é política? Toda forma de poder. Quando, por exemplo, uma convenção de igrejas, vamos exemplificar, convenção das igrejas batistas nacional ou convenção das Assembleias de Deus. Lá tem um presidente. E para ser presidente da convenção das Assembleias de Deus nacional, você precisa de candidatos. E candidatos, geralmente, são os pastores. Então, um coloca uma chapa, o outro coloca uma outra chapa e eles vão disputar quem vai liderar a convenção. Isto é política. Isto é disputa de poder. É óbvio que a gente tem que falar de uma política limpa, de uma política clara e esta política no Brasil, ela está muito longe de ser praticada, como Leonardo Boffi diz. A política com P maiúsculo, que é a política boa, a que é a política social, é a política que traz benefício para a sociedade, essa o Brasil ainda não experimentou. Nós temos 32 anos de constituição, a chamada Constituição cidadã, de 1988, mas essa política cidadã, o Brasil ainda não experimentou. Porque o Brasil, hoje, pratica política com P minúsculo. É a política dos conchavos, dos acordos nas escuras, é a política dos altos tributos, é a política de isentar os amiguinhos do rei, dos seus tributos, essa política que o Brasil experimenta, é a política da corrupção, dos conchavos, essa, infelizmente, é a política que nós, brasileiros, enfrentamos, sofremos por causa dela, mas a nossa missão aqui é evoluir. Eu creio que, em 10 anos, o Brasil evoluiu politicamente muito mais do que na sua própria existência desde 1500, porque nós crescemos e a discussão é louvável. E disseram para a gente, venderam a ideia de que política não se discute. Como não se discute? Como o homem do século XXI, quebrando diversos tabus, não vai quebrar o tabu da política? É óbvio que muitos interesses estão em jogo para que o homem não discuta a política, fique emburrecido e para que o cristão também não se envolva com política. E como é que o cristão não se envolve com política se ele é um cidadão da Terra? Ainda. Ainda que ele busque a cidadania do céu e ele já exerce um pouco dessa cidadania aqui na Terra e uma das principais missões nossa é ensinar ao mundo como viver uma vida celestial na Terra. Mas como é que ele não se envolve com política? O cristão tem todo o direito apóstolo Paulo ele evocou invocou a sua condição de cidadão romano quando os soldados queriam lhe roubar o direito disso. Quando os soldados queriam prendê-lo o que é que ele fez? Ei, espera lá eu sou um cidadão romano eu tenho direitos eu tenho direitos dados pelas leis e pela constituição do Império Romano por isso eu não posso ser preso arbitrariamente e como é que o cristão de hoje ele não pode invocar a sua condição de cidadão dentro de uma república de um estado democrático de direito invocando a constituição ali de 88 dizendo não eu também tenho direitos eu tenho o direito de falar eu tenho o direito de me expressar eu tenho o direito de expor as minhas opiniões e isso queridos por enquanto ninguém pode nos roubar tá certo? e o que política tem a ver com a bíblia eu queria lhe dizer aqui que tem tudo a ver e eu queria talvez eu desconstrua muito inclusive do que foi ensinado pra você porque talvez você não saiba mas a própria palavra política ela foi emprestada de um jargão político a própria palavra política desculpe a própria palavra igreja ela vem do meio político você não me chame de herege não me chame de excomungado não me expulse por favor bicho firmino não me expulse da congregação tá certo? eu continuo sendo cristão continuo sendo crente mas a palavra igreja eu sinto lhe informar mas ela foi emprestada do do vocábulo político da política e eu vou dizer porque a palavra igreja vem de onde qual o sentido grego qual a raiz grega da palavra política quem estudou aí eclesia eclesia você já ouviu essa palavra eclesia eclesia é a mesma palavra usada para a igreja e eclesia queridos na Grécia era justamente assembleia os cidadãos eram chamados para uma assembleia popular de Atenas e essa assembleia discutia o que? discutia questões políticas de cidadania questões do cotidiano da cidade de Atenas e das cidades do império portanto eclesia vem do grego vem de política e por que que essa palavra foi usada para também expressar a palavra igreja porque Deus não faz nada errado nem assim que a gente prega Deus não faz nada errado e nada acontece por coincidência portanto a palavra assembleia foi usada pela primeira vez pelo próprio Jesus pelo próprio Jesus é isso mesmo em Mateus 16 18 quando ele pergunta para os discípulos quem dizes que eu sou alguns discípulos respondem tu és Elias outros respondem tu és o grande profeta que havia de vir e o apóstolo Pedro responde tu és Jesus tu és o rei aquele que havia de vir tu és o príncipe e Jesus disse bem-aventurado és tu Pedro porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso mas foi o próprio Deus quem te revelou e eu posso lhe dizer que sobre esta pedra edificarei a minha eclesia Jesus usa a palavra eclesia sobre esta pedra eu edificarei a minha assembleia ou seja o meu corpo o corpo de Cristo o corpo de Cristo queridos então é uma assembleia de cidadãos uma assembleia assembleia de cristãos uma assembleia de cristãos que vai que vão que vai discutir o que? as coisas do céu a cidade eterna a nova Jerusalém fomos chamados para fora para fora do que? para fora do mundo para fora das nossas próprias convicções para fora para fora do nosso religiosismo para que? para viver o corpo de Cristo para viver esta assembleia este corpo portanto sinto lhe informar duas coisas política tem tudo a ver com a igreja e sinto lhe informar uma outra coisa não se pode viver em assembleia sozinho não existe não existe você me dizer que você vai viver o evangelho sozinho porque um corpo não é feito por um só órgão uma assembleia não é feita por um só cidadão um exército não é feito por um só homem por mais que ele seja forte um exército é feito por vários portanto assembleia corpo só existe se forem de vários que comungam com a mesma fé tá certo? e sinagoga sinagoga também se a gente for buscar aí a raiz da palavra sinagoga a gente vai achar num estudo muito aprofundado a gente vai achar a palavra que Beit Kineser Beit Kineser quer dizer assembleia e o que é Kineser para os estudiosos aí? Kineset é o parlamento hoje de Israel Israel hoje o estado de Israel vive o país de Israel vive hoje um regime parlamentar é um parlamento democrático é um parlamentarismo democrático e Kineser sinagoga também quer dizer assembleia e essa assembleia também foi trazida do termo político Kineser em Israel é o parlamento de Israel e onde se discute e o que se discute no parlamento se discute exatamente política mas como eu disse queridos Deus não faz nada por acaso sem nenhum propósito quando ele usou e o próprio Jesus usou a palavra eclesia para representar igreja é porque ele estava pensando numa semelhança entre a igreja a assembleia dos homens que trata de política de sociedade e a assembleia de Deus a a igreja espiritual divina a igreja como nós conhecemos hoje porque tanto a assembleia dos homens a política dos homens quanto a assembleia a igreja de Deus ela trata de algumas coisas que são semelhantes repare comigo pra você ser cidadão você não tem regras você não tem regras você não cumpre regras dentro de uma sociedade não tem a constituição não tem as leis não tem as normas não tem os decretos que a gente é obrigado a cumprir na igreja também temos regras nós temos os mandamentos os dez mandamentos nós temos os mandamentos de Jesus nós temos as ordenanças de Jesus nós temos todo aquele preceito que nos pede que a gente aja de acordo como cristãos então tanto a assembleia dos homens quanto a assembleia de Deus a igreja dos homens e a igreja de Deus existem leis para serem cumpridas e se não cumprir essas leis nas duas igrejas a dos homens e a de Deus existem sanções se eu descumpro como cidadão leis eu vou ser punido se eu descumpro mandamentos eu também vou ser punido mas aqui eu não vou ser preso a minha punição é espiritual não é a minha punição é se eu não cumpro os mandamentos eu vou ser reprovado por esse próprio Deus então existem bastante semelhanças eu poderia dizer também que existem tanto na igreja dos homens existe submissão às autoridades todo homem está sujeito a autoridades e na igreja dos homens na igreja de Deus também é assim a gente está sujeito a autoridade a gente deve respeito às autoridades pedir licença aqui como eu disse a gente precisa a gente está submisso também às autoridades tanto a igreja dos homens quanto a igreja de Deus e por último essa semelhança entre a igreja dos homens e a igreja de Deus nós precisamos das relações juntos com os outros por isso que eu disse cidadão tanto cristão precisa da sua relação com o corpo dentro da igreja quanto o cidadão do estado brasileiro ele precisa se relacionar não dá para ele viver sozinho dentro de uma sociedade está certo vamos avançar por isso eu trouxe esse estudo eclesia igreja assembleia assembleia tratava de coisas da cidade grega da cidade de Atenas antiga polis e o que política tem a ver com a bíblia eu costumo dizer tudo a ver de gênesis a apocalipse a bíblia narra cenários políticos todos veja se você ler o livro de Esdras Neemias e Daniel o que a gente vai ver lá a gente vai ver o ambiente político dos renos que dominaram nesta época os persas os babilônicos os egípcios a gente sabe da história de José a gente lê a história em Esdras a história em Neemias e a história em Daniel e a gente começa a perceber como era o ambiente político que estes profetas estes homens de Deus viviam não era um ambiente fácil primeiro porque o reino dominante ele dominava vários povos ali dentro e cada povo tinha uma cultura diferente uma forma de religiosidade diferente por isso não era fácil para aquele que cria em Javé a única religião monoteísta do do antigo testamento e das civilizações mais antigas a única religião monoteísta que cria um só Deus era os judeus e o que que acontecia imagina você viver dentro de um reinado onde o rei é tido como Deus é um representante de Deus e como o próprio Deus em forma de homem convivendo com outros povos que também cultuavam vários deuses e você ser pregador de um deus apenas mas veja quem um leitor mais atento da bíblia vai ver que tanto é esdras quanto nemias quanto daniel fizeram parte foram escolhidos para fazer parte ali dos homens mais próximos do rei e eu posso lhe dizer que isso não é tão fácil assim de fato é um milagre esses homens serem introduzidos no reino no núcleo governamental ali mais próximos do rei e eu posso lhe dizer isso pelo livro de Esther lembra no livro lá de Esther quando ela se aproxima do rei como é difícil veja que nem se aproximar do pátio um pátio que ficava longe do núcleo de governança do rei Esther para chegar até lá tinha uma série de protocolos e um dos protocolos pela lei do rei poderia ser fuzilado na hora os soldados poderiam matar na hora quem passasse ali pelo pátio só pelo pátio um espaço amplo aberto à vista de todos os soldados que ali faziam a escolta do rei e ali a ordem era não tenha autorização pode fuzilar então não era fácil para Esdras não era fácil para Nemias nem para Daniel nós sabemos que Daniel passou por uma situação muito difícil ele teve que ter muita habilidade política para estar ali fazendo parte ali da nata dos ministérios ali do rei nesse caso Nabucodonosor e ele tinha concorrentes ele tinha outros ministros que defendiam uma outra visão de mundo uma outra visão política de governança mas também defendiam uma outra visão de Deus e ali ele teve que ter muita habilidade política lembram também de Esdras diz a Bíblia que a cidade de Jerusalém estava destruída e Esdras tinha que ir até o rei para pedir permissão para reconstruir e esse diálogo de Esdras com esse rei é muito interessante porque ao final além do rei autorizar a ida de Esdras e os seus amigos para reconstruir a cidade ele pede oração a Esdras olha que interessante o rei pede a oração a Esdras pede que Esdras ore por ele e pela sua família e que este deus dos céus que Esdras pregava pudesse ser benevolente com ele olha que política interessante a gente avança no livro de juízes a gente vai ver o que? a gente vai ver a instituição de um comando ainda que fosse um comando militar mas já era uma prévia do reino monárquico que haveria de vir tanto para Israel quanto para ajudar lá no livro de juízes a gente já começa a notar quando Gideão vence aquela batalha a gente já começa a notar que o povo pede um rei olha Gideão você não quer ser rei sobre nós porque você é um militar habilidoso você venceu os midianitas ali nós queríamos que você agora governasse sobre nós olha que lá em juízes Esdras diz não eu não fui chamado para governar sobre vocês Deus me ungiu e me deu um poder militar para eu derrotar para eu agir conforme líder militar mas ainda não fui ungido para ser governador sobre vocês todos os juízes foram líderes militares dotados de um poder sobrenatural para vencer guerras mas o povo já queria a instituição de um governo monárquico então eu posso lhe dizer que o período dos juízes foi um período pré-monarquia dali para frente o povo iria pressionar os líderes que estavam surgindo pressionar pressionar os profetas e os sacerdotes nesse caso o profeta Samuel foi quem recebeu a maior pressão para instituir um rei e dali para frente iria começar a se configurar a monarquia no reino de Israel tá certo? eu posso citar sempre eu cito Juízes 17.6 no último programa eu citei e hoje eu vou citar de novo essa passagem diz assim naqueles dias não havia rei Israel cada qual fazia aquilo que lhe parecia mais reto aos seus próprios olhos olha como política tem que estar administrando as relações do homem com o homem do homem com a sociedade como é que uma sociedade vai crescer evoluir se auto-organizar sem ter liderança sem ter constituição sem ter juízes que cobrem as leis sem ter um estado que governe não tem como tá certo? a gente avançando na bíblia a gente vai ler quem leu já a bíblia toda ou quem leu esses livros eu posso lhe dizer reis e crônicas reis e crônicas vai falar sobre o que? reis e crônicas vai falar justamente sobre o reinado vai narrar a passagem de vários reis que passaram ora por Jerusalém e ora por Judá e qual é o segredo do sucesso desses reis veja todos eles só caíram a maioria deles porque porque se se distanciaram dos estatutos e dos mandamentos de Deus aquele que prosperou prosperou porque unicamente porque foi fiel aos estatutos e aos mandamentos leia comigo reis e crônicas por isso eu sempre digo você tem todo o direito de discordar de não querer se envolver com política você tem todo o direito inclusive de discordar de mim mas se você quiser usar a bíblia pra dizer que a bíblia não fala de política aí a gente vai ter que parar e conversar no mínimo você vai ter que me ouvir não tem como ler o livro de reis e de crônicas e a gente não falar de política porque porque a receita do sucesso do reinado de cada rei foi cumprir os estatutos e os mandamentos de Deus a partir do momento que o rei cumpriu os estatutos e os mandamentos ele foi próspero naquilo que ele fez ele foi próspero no seu governo ele foi próspero na sua política ele foi próspero nos seus projetos ele foi próspero nos seus projetos sociais portanto não tem como dissociar política da bíblia quando a gente avança e a gente vai pro livro de Samuel o que é que a gente vê ali a gente vê um grande conflito Samuel como profeta o povo pressionando Samuel pra que ele elegesse um rei e ele tem que buscar esse rei mas esse rei tem que ser buscado entre o próprio povo existe uma recomendação bem antes de Samuel existe uma recomendação lá no livro de Deuteronômio de que aquele político que tivesse que ser eleito ele seria eleito com algumas recomendações vindas de Deus e as recomendações eram ele tem que ser um homem tirado do meio de vocês mesmos não pode ser um estrangeiro que você eleja para governar o meu povo o povo de Israel tem que ser um homem tirado de vocês eu vou passar aqui a pergunta que o Edilson fez a ligação nós não conseguimos colocar Edilson não há aqui mas eu dei uma pausa para ouvi-lo ouvir o nosso telespectador é razão de nós estarmos aqui é claro primeiro para glorificar a Deus e segundo para ouvir para interagir é disso diz o seguinte primeiro ele faz um elogio dizendo que o programa ele tem uma abordagem muito boa que discutir política é um desafio mas que ele está aprendendo muito com o programa desde a primeira edição da estreia que foi semana passada semana retrasada e ele está dizendo o seguinte a Bíblia fala em política os cristãos devem se envolver com política segundo é a minha linha aqui mas qual é o conselho que a gente poderia dar aos cristãos que estão exercendo mandatos políticos e que no entanto muitas vezes não honram nem a Deus e nem honra esta Bíblia as escrituras sagradas que fala também de política o conselho que eu posso dar aos políticos cristãos é o seguinte é o mesmo princípio queridos que nós temos pregado tudo vai ter o seu retorno porque Deus estabeleceu um princípio a lei do retorno foi Deus que estabeleceu então pesa sobre as costas do político levar o nome de Cristo nas suas costas na sua fronte na sua testa na sua campanha nos seus nos seus santinhos nos seus outdoor nos seus banas pesa muito e a Bíblia diz o seguinte a quem muito se deu muito será cobrado então não se enganem aqueles que usaram a Bíblia usaram a palavra de Deus para se elegerem e lá dentro não honraram isso pelo menos tomando posições e atitudes e decisões que pelo menos não sejam de encontro a palavra de Deus pode ter certeza ele será muito cobrado mas e aí a gente espera a cobrança apenas de Deus não como cidadãos nós vamos cobrá-lo dentro da Bíblia e cobrá-lo e cobrá-lo como cidadão eu posso queridos discordar de uma posição por exemplo de um vereador de um deputado estadual de um deputado federal ainda que seja cristão eu posso discordar de uma posição de uma votação que ele votou sim ou não e no entanto essa posição dele é apenas uma posição política que não afeta a relação dele com Deus nem com a Bíblia tudo bem eu posso discordar mas a partir do momento que em algum momento do seu mandato ele tome uma posição que vá de encontro a um princípio bíblico aí eu posso discordar tanto dentro da Bíblia quanto posso discordar enquanto cidadão isso é um direito que eu tenho agora se ele foi eleito com os votos dos cristãos ou dos evangélicos ou dos católicos ou invocando a sua condição de católico ou invocando a sua condição de protestante de evangélico ele vai ter que ouvir ele vai ter que ouvir crítica e ele vai ter que ser exortado dentro da Bíblia porque ele não usou a Bíblia para ele ser eleito ele não foi nos púlpitos das igrejas ele não conversou com os pastores ele não conversou ou alguns pastores não cederam a ele o direito dele falar no púlpito então ele vai ter que ser exortado e ele não pode se furtar disso ele não pode simplesmente se arvorar de uma autoridade que ele não tem de dizer ah eu não aceito repreensão de dentro da Bíblia não ah mas a Bíblia só foi usada para você se eleger a Bíblia só foi usada para você angarear os seus votos e na hora de você alinhar o seu mandato com aquilo que a Bíblia diz você não vai querer ouvir vai tomar seus próprios passos vai se distanciar da igreja e do que os os cristãos cidadãos que votaram em você estão falando não ele não pode fazer isso portanto eu acho Edilson que aquele que carrega o nome de Cristo para a política ele vai ser exigido muito mais é por isso que as mídias o jornalismo critica faz matérias faz matérias que confrontam um cristão que está na política os seus valores os seus princípios aquilo que ele prega por quê? porque foi ele que levou o nome de Jesus para lá se ele fosse neutro olha eu estou aqui como candidato minha proposta de campanha é essa portanto quem quiser votar em mim vote pois bem ninguém vai cobrar ele nada a não ser aquilo mas se ele se propôs a levar o nome do evangelho para a política ele tem uma alta responsabilidade esse conselho que eu dou tá certo? lá no livro de Esther no capítulo 3 no versículo 8 diz assim então disse Ramã ao rei Assuero que era Xerxes existe espalhado disperso em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre a do rei pelo que não convém ao rei tolerar isso o que isso quer dizer queridos? isso quer dizer que este versículo aí tem duas aplicações uma aplicação espiritual e uma aplicação material no reino dos homens tem uma implicação no reino dos homens uma implicação política foi chegou o conhecimento do rei Xerxes Assuero Assuero na bíblia mas na história secular Xerxes foi chegado ao conhecimento dele de que havia um povo dentro do seu reino que vivia com leis próprias com o modo de ver próprio com o modo de se relacionar uns com os outros de forma própria e aí botou uma pilha no rei olha rei esse povo aí vive do seu modo próprio não cumpre as leis do senhor e eu acho que o senhor não deveria tolerar isso no seu reino e aí botou uma pilha no rei e a gente sabe quem leu o livro de Esdras sabe do que resultou isso resultou em leis que perseguissem os judeus e inclusive dando o direito de cada um que encontrasse um judeu matá-lo com as suas próprias mãos matá-lo o rei teve que se desfazer e aí entrou a história de Esther mas esta era a implicação política deste versículo aqui e lá em Brasília é diferente eu te pergunto lá em Brasília é diferente políticos que chegam ali na sua cúpula e diz olha existe um povo aí que atrapalha os seus projetos a gente quer um projeto de poder para o Brasil comunista socialista a gente quer um projeto para o Brasil é este que está em curso e o nosso objetivo aqui é destruir este processo que está em curso e este projeto de poder político envolve a destruição da família envolve a destruição dos valores cristãos está em curso em Brasília mas existe um povo disperso aqui no Brasil disperso é é fisicamente mas unidos num corpo chamado corpo de Cristo e este povo não aceita este projeto de poder que quer destruir os valores da família e os valores de Cristo na sociedade brasileira e nós estamos aqui para combater isso enquanto o Estado que não é laico coisa nenhuma quiser se envolver com os assuntos de Cristo da sociedade dos valores de Cristo dentro da sociedade nós vamos nos intrometer sim vocês vão ter a oposição da igreja sim se eu não estiver aqui Deus vai levantar outros homens para confrontar este projeto de poder não era diferente botar um pilha no rei e eu posso lhe dizer que a pilha que o opositor das nossas almas colocou lá em Brasília foi só existe um obstáculo para nós colocarmos o nosso projeto de poder político comunista é a igreja quando eu falo igreja é a igreja de Cristo é aqueles que creem em Cristo e nos valores de Cristo aí está envolvido universal assembleia batista pentecostal católico cristãos católicos cristãos protestantes a igreja as pessoas que creem em Cristo formam a igreja só e eu posso lhe dizer que este é o último e único obstáculo para não se destruir os valores cristãos na sociedade brasileira e nós vamos ser oposição sim nós vamos lutar pelos valores de Cristo sim porque enquanto o Estado quiser se envolver nas questões de princípios cristãos nós vamos nos opor ou o Estado não é laico o Estado é laico e o Estado também é ateu o Estado também é um Estado contra os valores de Deus se ele for contra os valores de Deus então ele não é um Estado laico porque o Estado laico quer dizer leigo não se envolve com religião e como não se envolve com religião vou lhe dar um exemplo aqui para finalizar eu não posso deixar de abordar esse assunto o Estado está se envolvendo em todas as áreas da vida em sociedade quando não deveria se envolver em todas as áreas recentemente o Supremo Tribunal Federal e aí quando eu falo Estado gente inclui-se os três poderes executivo legislativo e judiciário é o Estado ok quando eu falo Estado se envolvendo recentemente o STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade diga de que se os animais usados nos cultos de sacrifícios das religiões de matriz africana era constitucional ou inconstitucional usar esses animais como sacrifício nesses cultos ora me faça um favor isso é assunto para o Estado tomar pé isso é um assunto para o Estado resolver se animais usados em sacrifícios em oferendas em cultos de matriz africana esse é um assunto inconstitucional ou constitucional ora nós demos muita margem para o Estado se envolver na nossa vida em sociedade queridos e agora o Estado quer tomar conta de cada milésimo de vida que você tenha lembram que o Estado queria impor leis para eu para me ensinar a educar os meus filhos que eu não poderia dar corretivo disciplinar os nossos filhos porque o Estado achava que isso era ilegal que isso era inconstitucional o Estado tem que se diminuir nós não podemos permitir que o Estado se envolva a tal ponto na vida em sociedade nós somos homens livres nós precisamos do Estado para regular as relações é óbvio mas não que o Estado entre a ponto de decidir se a vaquejada de serrinha é constitucional ou inconstitucional se o uso ali do touro na vaquejada de serrinha é constitucional ou inconstitucional queridos aí é o STF querer se envolver demais e nós infelizmente temos esse poder ao STF e agora o STF é o governo do Brasil é o STF que faz tudo é ele que legisla é ele que julga é ele que diz se aquela lei pode ser aplicada ou não pode ser aplicada todas as demandas que são levadas ao STF o STF acha que pode julgar porque porque transformaram numa questão jurídica questões sociais foram transformadas numa questão jurídica para o STF tomar posição e tomar o reinado daquilo e governar a partir de uma provocação jurídica que fizeram de fato esse não é o Estado que nós queremos porque enquanto o Estado estiver se envolvendo na relação da sociedade pode ter certeza a gente vai se envolver ok queridos infelizmente 10 horas e 12 minutos nós passamos aqui do nosso horário 12 minutos infelizmente nós não conseguimos interagir com o público eu peço desculpas peço perdão por isso mas prometo que nos próximos programas nós vamos tentar interagir para não ficar aqui uma palestra tá certo é óbvio que eu preciso passar as bases dos fundamentos de política na Bíblia mas eu preciso interagir e a minha proposta mais para frente vai ser entrevistar pessoas aqui eu quero entrevistar pastores bispos padres eu quero ouvir o que eles tem a falar sobre política na Bíblia a sua posição a sua visão se ele concorda ou discorda algumas perguntas sobre o Brasil de hoje a posição política do Brasil de hoje aguardem nos próximos programas nós estamos desenvolvendo até lá tchau obrigado pela sua companhia aqui no programa política na Bíblia tá certo até sábado Deus abençoe Deus abençoe